Bem-vindo à TV Network Marketing Digital. Somos especialistas na produção de conteúdo técnico e na criação de estratégias de marketing digital para o setor de saúde e odontologia. Nosso objetivo é transformar seu conhecimento e sua prática clínica em vídeos envolventes e impactantes que promovem seus tratamentos, técnicas e serviços de maneira clara e eficaz. Com mais de 27 anos de experiência, nós criamos vídeos que incluem desde tutoriais e demonstrações de procedimentos, até campanhas promocionais para destacar o que sua clínica ou consultório tem de melhor a oferecer. Além disso, nossa especialização em gestão de tráfego pago garante que seus vídeos e conteúdos alcancem o público certo, ampliando a visibilidade da sua clínica e trazendo novos pacientes. Se você está pronto para elevar a presença digital da sua clínica, a TV Network Marketing Digital está aqui para criar uma comunicação poderosa, eficaz e envolvente. Conheça mais sobre nossos serviços e veja como podemos ajudar sua clínica a crescer.